Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí Gustavão. O ex-observador técnico do Flamengo que acabou de chegar ao Palmeiras já está apresentando um novo formato de procura de jogadores pelo Brasil e que o Verdão terá no mercado. E os novos jogadores indicados por eles já estão passando por avaliações no clube. E em breve teremos novidades sobre o assunto e olha que o Matheus Carvalho tem tudo para ser uma peça fundamental nesse planejamento do Verdão. E agora que voltou o famoso bom e barato, temos de ter pelo menos um profissional à altura para escolher os jogadores certos. Já que esse tipo de investimento é muito arriscado e ao mesmo tempo em que se gasta pouco também se corre o risco de destruir um elenco com jogadores abaixo do nível técnico ou ainda um formador de panelinha. E quem conviveu no começo dos anos 2000 vai saber bem o que estou falando e deixo claro que de forma alguma estou fazendo comparações com qualquer desses jogadores que seja. E o Palmeiras de hoje é muito forte, mas é inegável a falta de investimento que estamos tendo, principalmente quando se trata de banco de reservas e se hoje tivéssemos no mínimo três jogadores de qualidade no banco não teríamos tantos problemas. E será que vocês também concordam com isso? Me digam abaixo. O Botafogo deveria receber mais o reconhecimento da torcida do Palmeiras, pois além deles terem entregado um título em nossas mãos, foi também por incrível que pareça o responsável por evitar um prejuízo daqueles com a diretoria de lá recusando a saída do Júnior Santos. E que se dependesse do Abel ele teria vindo para cá há muito tempo e o bobão do americano John Tex merece todos os parabéns ainda assim por tal atitude, pois talvez se tivesse acontecido o negócio com a gente não teríamos então contratado o atacante Lázaro que tem tudo para despontar por aqui e inclusive durante os treinos dessa semana vem se destacando bastante com seus dribles e gols e o nosso treinador terá essa reta final de Paulistão para conseguir tentar solucionar algumas questões de ataque. E não dá para deixar mais esse tipo de atacante no banco, pois ele é um jogador que fortalece qualquer tipo de jogada em qualquer partida que seja. E uma novidade que vai deixar a vocês todos bem animados é que nos bastidores existe uma convicção de que no final do ano ele deverá ser comprado definitivamente e em cima dos 74 milhões de reais que vamos pagar por ele podemos fazer o dobro numa venda futura e será que tem mais alguém aí colocando esperanças no Lázaro também? Então comentem aí. E o chororô naquele lance do Yuri Alberto foi tanto que ninguém está alegando nada sobre a vitória dividida do Romero Cavalo em cima do Gustavo Gomes, seu compatriota. Enquanto o atacante vai ficar um período de 45 dias fora dos gramados, o nosso zagueiro pode ficar mais de dois meses sem poder atuar nas partidas, sendo um prejuízo incalculável por parte do Verdão que tem uma sorte enorme em ter uma defesa bastante fortalecida no momento. E já imaginou se não tivesse a presença do Naves agora? O prejuízo seria grande em que a diretoria faça o mesmo que o lado de lá está fazendo com a gente, pois se o Murilo tomar uma punição dessas, o Romero e o Cássio também terão de pagar na mesma moeda saindo de rota? Ou será que existem dois pesos e duas medidas, ou melhor, de um lado da moeda o Romero e do outro lado o Cássio? E outra, a Leila tem de fazer sua parte na questão do Rubão também, pois é inadmissível um profissional do futebol ter esse tipo de postura dentro de nossa provisória casa. E já imaginou se aqueles vidros caíssem em cima de um torcedor? E se isso fosse lá no Itaquelígio, hein? Nessa, o Palmeiras tem mais que obrigação de pisar em cima e ainda bem que a Arena Barueri não é nossa, pois do jeito que as coisas são, corríamos o risco do próprio clube ainda ter de pagar o prejuízo pra senhora Dona Leila, né? Está virando moda e o déjà-ví de Pedro no Palmeiras começou novamente, pois o atacante está sendo criticado pela torcida do Flamengo e inclusive foi vaiado no último jogo tendo tudo pra ser especulado no Verdão novamente e pelo tanto de experiência que tivemos ao longo desses anos, nós torcedores nem caímos mais e o Palmeiras pode ter a intenção que for que não vai rolar negócio e estou adiantando aqui o que vai acontecer até o meio do ano e a procura por um centro-avante vai fazer com que a imprensa coloque o jogador como um dos atacantes que o Palmeiras está interessado novamente e pra quem não é ligado nesse mundo esportivo vai criar expectativas à toa e o Pedro hoje no Flamengo é como se fosse um Dudu pra nós e ele só sai mesmo com a multa recisória que é uma fortuna e não existe um mundo em que o Pedro jogue aqui, principalmente pela ligação que ele tem por lá e a diretoria é claro que sabe perfeitamente disso, tanto é que nem vai correr atrás e a única oportunidade que tivemos de tê-lo trazido mesmo foi quando estava na Fiorentina, mas na época não fizeram um mínimo esforço pra contratar e agora dá nisso né? Após recusar o Vasco, quem perdeu espaço definitivamente no Palmeiras foi o Breno Lopes que dessa vez vai ter de esquentar banco pra conseguir receber uma nova chance por aqui e quem vê tudo isso até imagina que ele se arrependeu de não ter ido pro Rio de Janeiro onde ele aliás seria titular com toda certeza absoluta, mas se eu te disser que o jogador está feliz assim mesmo, vocês vão acreditar em mim? Quem vive no Palmeiras hoje não quer mais sair, pois temos uma estrutura de primeiro mundo salários em dia, bonificações por títulos e até benefícios extras como dentista, plano de saúde e por aí vai. E o que será que vale mais? Jogar num clube onde só tem polêmica das grandes ou seguir em um clube de primeiro mundo mesmo sendo reserva? Eu nem preciso falar né? O lado bom disso é que temos uma noção do porquê do Gomes, Veiga e companhia que decidem títulos optarem por ficar aqui e agora o que complica é ver certos jogadores que deveriam sair a um bom tempo forçando a permanência como o Jorge por exemplo e nessa o Palmeiras não tem o que fazer, ainda mais com o Abel que protege alguns atletas tidos como filhos dele por muitos e aí complica tudo. O novo avião da companhia aérea da dona Leila, o segundo ao qual me referi dias desses a um Enzo Nutella que quis lacrar comigo dizendo que o dinheiro era dela e que ela fazia o que quisesse, mas para bom entendedor eu quis dizer que ela é rápida para tomar decisões da empresa dela, mas em contratações no clube onde ela preside e não torce ela é uma lerdeza e só promessas vazias e esse avião dela vai estar à disposição do Palmeiras agora sim, tomara que não seja recondicionado e essa aquisição será algo positivo para o clube que terá liberdade de utilizar o novo avião caso o outro esteja ainda em manutenção ou não. E dentro do clube não tem o que reclamar desse benefício lógico, pois a comissão técnica comemora até hoje o fato de não precisar dormir em hotel após as longínquas cidades com as partidas, quando são fora principalmente em outros países. E olhando por esse lado foi um acerto enorme da presidente que pensou no clube de novo, mas eu serei bem direto ao ponto em dizer que nessa história os dois lados ganham com um clube em seu conforto proporcionado aos seus jogadores e muitos clubes da Europa não tem isso, viu? E a linha aérea que através do Palmeiras está conseguindo chamar a atenção de outros, principalmente dos rivais que poderão futuramente utilizar esse serviço para ter o mesmo benefício que a gente, caso eles queiram. E no mínimo o que deveria ser feito nisso são os cortes de gastos. E não faço ideia se o Palmeiras paga o mesmo valor que pagaria em outras companhias, mas há ainda o bom senso que oferece esse tipo de serviço de graça para o clube, ainda bem. E é um mínimo, né meus amigos? Mas comentem aí. Aliás, onde o Palmeiras toca a mão vira ouro em fazer dinheiro, né dona Leila? Ah, admita isso aí publicamente, vai? Sua vascaína. Eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui e fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários agregando demais ao nosso crescimento. E fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal Nação ao Viver, ok? Até mais meus amigos palmeirenses e fiquem todos com Deus, pois a ele toda honra e glória para sempre. Amém! Tchau!